Gramadinho, gramadinho, sabe aquela graminha verdinha? Aquela cheia de pontudinha assim, que quando cai um balão estoura BUM! A pensada sai chorando Gramado é tão bonito quando a gente vê num 3D, aquela campo verde Só que daí tem um problema, uma calçada E a grama começa tudo a trepar na calçada, começa a atravessar a calçada Como é que faz para a grama ficar no limitezinho dela? Como é que a gente faz para a grama não ultrapassar a barreira da calçada Por exemplo, ou outros objetos que você não quer que a grama cresça em volta Eu vou te mostrar nesse vídeo um tutorial simples de como você fazer esses limites E a grama simplesmente não ir para o lado que não deveria, entendeu? Então vamos lá, vamos rapidamente a esse tutorial, eu espero que você goste Se inscreva no canal para não perder nadinha, vamos lá! Na hora que eu fiz a grama aqui do House of Sands Eu escolhi colocar uma altura na calçada e escolhi uma grama mais baixa Então a grama quando ela acaba entrando dentro da calçada Eu não consigo ver porque a minha calçada está mais alta E isso faz com que a grama simplesmente entre dentro da calçada e eu não veja Vou mostrar aqui, compartilhando a tela, né? Um cantinho aqui, tem um scatter, se a gente for fazer um preview, ó A grama não passa por cima da calçada por um único motivo Porque se a gente for ver aqui vista de frente, o meu scatter, olha só Ele está praticamente rente aqui até Na verdade está parecendo que está passando, mas no render acabou que não saiu Porque eu deixei com a altura de 10, por exemplo, a calçada O meu terreno onde vai ter grama está menos 10, né? E a grama, vamos dizer que tem 9,5 de altura Porém, muitas vezes você não consegue fazer isso, né? Nem sempre isso é possível Por exemplo, se eu trouxer isso aqui para 5, para cima o terreno E agora eu vou fazer um render E daí vai acontecer isso aqui, ó E como é que a gente resolve para a grama ficar cortadinha? E por que diabos que a grama passa? Você sabe por que ela passa? Pelo seguinte, ó Se a gente for pegar o bloquinho de grama Ele tem um pivô exatamente aqui no meio, está vendo? Essa outra aqui também A distribuição funciona da seguinte maneira Ele pega o pivô e vai até aqui no cantinho, ó Ele realmente só está distribuindo em cima do plane da terra Acontece que ele fica passando porque ele fica abraçando essa parte aqui, ó Quando a grama é maior ainda Olha o que acontece Ele distribui o suficiente para o pivô ficar bem no limite Porém, a grama passa para cá porque ela tem esse limite, né? E como é que a gente faz para isso ficar cortadinho então? Olha só, eu vou mostrar com dois tipos de grama, por quê? Porque tem alguns tipos de grama Que elas são modeladinhas assim, ó E se eu pegar a pipeta, o material Ela é um material totalmente verde Ela não usa opacidade na folha E a gente tem esse aqui, por exemplo, que é da Quixel E essa da Quixel, como você pode ver, ela tem opacidade, né? Então se a gente pegar a textura dessa daqui, ó Você vai ver que ela tem opacidade E daí eu vou mostrar como é que a gente pode fazer Independente do tamanho da grama Ou como é que ela vai fazer para cortar, tá bom? Vamos lá Primeira coisa, eu vou te mostrar com a que não tem opacidade Na verdade, o que a gente vai utilizar é o Corona Distance, tá? E eu vou utilizar uma que não tem opacidade Só para mostrar que você pode encaixar uma opacidade ali E que na que já tem opacidade Só para saber que você pode acrescentar da mesma maneira o Corona Distance Vamos lá O que eu vou fazer aqui, gente? Eu estou com qual scatter ligado? Eu vou até pegar um aqui, ó Esse está desligado O Corona Scatter que eu estou usando é esse, tá? O 2 Eu vou desligar ele também E vou ativar o 1 Eu só fiz dois scatters só para você poder ver essas duas situações Esse cara aqui, ele tem essa grama aqui Que não tem opacidade, tá? É esse primeiro aqui Se a gente for fazer um render, como a gente já viu Está aqui, ainda assim está passando, está vendo? Esse outro bloquinho de grama aqui, ó Está tudo saltando aqui para fora Vamos lá O que eu vou fazer? Eu vou pegar com a pipeta A textura dessa grama Vou entrar dentro dessa textura E vou na opacidade, gente Aqui a opacidade está branco, está vendo? Se eu clicar aqui e adicionar um Corona Distance Ele vai conseguir cortar a grama, tá? Com opacidade, ou seja, na verdade a grama vai continuar passando Mas ele vai dizer que ela é 100% de opacidade Ou seja, 100% transparente Então de verdade ela até vai passar com opacidade de 100% Vai ficar 100% transparente A gente não vai ver no render Então aí é que está o segredo, tá? E como é que a gente vai fazer isso? Como é que funciona o Corona Distance? O Corona Distance funciona da seguinte forma Eu vou até mostrar aqui numa outra situação Para ficar bem fácil para você entender Olha só que legal Eu vou vir aqui e vou criar um box aqui E outro box aqui Só para você entender o Corona Distance Eu vou colocar aqui qualquer material Vou criar aqui um material Corona Aplicar aqui, tá? E eu quero que ele tenha no Diffuse Porque você pode usar o Corona Distance para grama Nós vamos usar na opacidade Mas você pode usar isso na cor também, né? Você pode usar isso onde você quiser Eu vou mostrar nesse caso aqui na cor Para você poder visualizar o que o Corona Distance faz Olha, eu tenho aqui no Diffuse Eu vou adicionar um Corona Distance, beleza? Só isso que eu vou fazer E como é que ele vai funcionar? Ele vai aparecer exatamente isso, olha No Objects, por quê? Porque o Corona Distance funciona a partir de um outro objeto Então vamos lá Quando eu abro aqui a textura que eu coloquei na cor, né? Do objeto no Diffuse Ele vai dizer para selecionar um objeto E eu vou vir aqui no mais E vou selecionar essa caixa aqui Box 02 E não quero que ela renderize, tá? Então eu vou clicar com o botão direito Vou vir em Object Properties E vou tirar o renderizável aqui, olha Vou dar um OK Então ela não vai renderizar Quando eu vier aqui dar um preview de render Apareceu isso aqui, olha E o que é isso aqui, gente? Ele está dizendo basicamente o seguinte, olha A cor que está perto do meu box vai ficar preto Então aonde encostou no box ficou preto Color Far é branco E está com um Distance Far de 100 Então ele vai fazer um degradê de 100 Por exemplo, se eu diminuir isso aqui para 10 E dar um preview, olha só como esse degradê vai ficar menor E ele vem desabilitado esse Color Inside Que na verdade eu vou ligar ele para você ver Está vermelho, tá? Ele pintou dentro de vermelho Então olha que bacana Se eu quiser usar isso na opacidade Eu vou vir e vou fazer só para você ver, tá? Eu vou tirar isso aqui do Diffuse que eu não quero Eu vou vir aqui dar um Clear E vou vir aqui na opacidade Colocar um Corona Distance E vou dizer o seguinte, olha Preto é o que a gente não enxerga, certo? Então eu vou ativar o Color Inside E vou colocar preto aqui E no Distance Far eu vou botar 0 Vamos ver o que vai acontecer? Apareceu que eu não tenho objetos Porque eu tenho que adicionar um objeto Como eu criei um novo Corona Distance Eu vou adicionar essa caixa aqui que é o Box 2 Agora vamos fazer um preview para você ver Ele mordeu isso aqui, olha Ele disse o quê? Que tudo que está encostando na caixa é preto Ou seja, é transparente E tudo que está dentro da caixa é preto, é transparente E o que está longe da caixa é branco Então foi isso que ele fez Ele cortou um pedaço desse Box com opacidade E é exatamente isso que a gente vai fazer com a grama Agora vamos voltar lá para o nosso exemplo real Eu vou pegar aqui a nossa grama Que eu acabei de colocar aquele Color Distance Primeiro tem que ter um objeto, né? E o objeto nós vamos fazer da seguinte forma Eu vou pegar a minha calçada e vou clonar ela Clonei e eu vou dar um nome Corte Grama Opacidade, beleza? Eu vou copiar e não em Instância, copiei Eu vou dar um Scale em Z Porque tem que cortar a grama, né? Tem que estar passando por dentro Então eu fiz isso para ela justamente cortar aquela grama, tá? Eu clico no botão direito, vou nas propriedades do objeto E digo que não quero que seja renderizado Agora eu venho aqui e faço um render só para você ver o que vai acontecer Vai dar um estrago, por quê? Porque não tem objeto, lembra? Eu vou vir aqui adicionar essa caixa que não está renderizável Vou dizer que dentro da caixa eu quero preto Então eu venho aqui, Color Inside E vou copiar esse preto para cá Vou colocar zero aqui Agora em teoria, tudo que estiver aqui para fora vai ficar grama E o que estiver para dentro vai ter grama, mas vai estar transparente Quando eu der um render, olha só Prontíssimo Não temos mais nenhum fiapinho saindo aqui para fora Ah, e eu nem quero que fique encostado Então olha que legal Você pode vir aqui e aumentar, 5 Olha que legal Ele deixou 5 cm afastado dali 2 Então você pode também deixar ali 1 cm Então ela vai ficar bem cortadinha ali Dessa maneira com o Corona Distance Você consegue fazer o corte disso aqui Vamos ver agora com um que já tem opacidade Eu vou deletar esse Corona Scatter Deletar essa grama aqui Vou pegar esse Corona Scatter que tem aqui Vou ligar ele E o material dele é esse aqui que já tem opacidade Vamos fazer um render de novo aqui para você ver que vai passar a grama Mas a gente vai vir aqui no materialzinho Opacidade, onde já tem um M aqui da textura, do material que já existe Clico em Corona Bitmap e vou criar um Corona Distance Keep old map as a sub map Está dizendo, já tem um mapa de opacidade Eu posso deixar ele como sub map? Sim Só que ele fez o que gente? Ele colocou aqui no color near Que é a parte que na verdade vai ficar tudo preto Onde eu não vou ver E eu quero que essa opacidade seja na parte do far Que é toda a parte que está longe do meu objeto Então eu vou na real só colocar aqui para cá Vou dar um swap para ficar no map aqui E sim o mapa que eu já tenho na parte branca Eu vou clicar no color inside Porque eu também quero que ele desapareça, né? Paste Vou colocar aqui o Distance Far de 0 E vou adicionar o meu objeto Que é o corte grama, beleza? Feito isso, temos então agora dentro da opacidade Um Corona Distance com o objeto selecionado Que vai cortar a grama Perto da linhazinha vai ficar preto Que vai sumir Dentro de toda a parte da calçada Vai ficar preto que vai sumir E no far ao invés de ficar com opacidade tudo branco Vai usar a opacidade que já existia Vamos fazer um preview aqui para você ver Perfeito! Agora sim a nossa grama que já tinha opacidade Também deu certinho e ficou cortada Se eu for até mais longe aqui para ver Que bonitinho! Temos então esse corte da grama Obedecendo exatamente o limite Que a gente precisa estabelecer Para cortar a grama, tá gente? Então lembre-se sempre que você pode Usar o Corona Distance Para criar esse tipo de situação Não interessando se é uma rua Se é meio fio, seja lá o que for Eu só não aconselho você a usar O próprio objeto que você quer cortar Por exemplo, às vezes você tem um meio fio Que está todo modelado cheio de polígonos Ou um tronco de árvore Alguma coisa que está no chão Que você queira que a grama não entre dentro Usar esse modelo com muitos polígonos Porque pode pesar bastante É mais fácil você criar um objeto mais primitivo Por exemplo, se for um tronco Cria um cilindro lá com poucos polígonos Para colocar exatamente no lugar E fazer essa tarefa, né? Aqui eu copiei mesmo a calçada Porque a calçada tem poucos polígonos, tá? Ai, ai, ai galera Agora eu acho que ninguém mais vai precisar roçar a grama de outro jeito A não ser usando isso, né? O Corona Distance vai ficar muito fácil aí para você poder podar a sua grama E não deixar ela invadir áreas que você não quer, tá bom? Se você gostou desse vídeo Ou se ele foi útil para você Ele foi útil Se foi útil, comenta aqui que eu quero saber Comenta aqui também a sua sugestão Para um próximo vídeo Para um próximo tutorial O que você gostaria de ver aqui Além de deixar o seu like e se inscrever para não perder nadinha Beleza, gente? Valeu, dá-lhe render! E aí E aí E aí